Olá pessoal, atendendo a uma solicitação, hoje vamos testar o Sunboxy. Já fiz a instalação prévia deste software, ele não é um antivírus, ele não é um firewall. Ele faz a virtualização de tudo o que está ou é colocado dentro dele. Aqui, foram mantidas as configurações padrão do software e, após a instalação, ele cria este atalho para o navegador padrão, no caso, o Internet Explorer. Este símbolo indica que o Internet Explorer está virtualizado. Tudo o que acontecer dentro dele estará protegido. Vamos verificar o consumo de recursos do Sunboxy. Em torno de 8 a 9 megabytes, um baixo consumo. Separei uma lista de 5 links nocivos, não precisamos mais do que isso, para conduzir o nosso teste. Verifiquem aqui a existência de um Trojan na memória RAM. E o grande consumo de recursos do processador. Este arquivo nocivo. Este arquivo nocivo. Este arquivo nocivo. Este arquivo nocivo, ture Nike, o tamanho由 Talx, o tamanho Nombo, e o referral ladrão de 4legas. Vamos lá. Pronto. Este arquivo nocivo está consumindo muito recurso do processador. Este é também um Trojan. Agora vou fechar o navegador. E fiquem atentos a pelo menos estes dois serviços que eu destaquei. Clico com o botão direito do mouse. No default box e vamos apagar todo o conteúdo. Veja que os serviços nocivos desapareceram da memória RAM. Vamos agora passar o malwarebytes. Já está atualizado. Volto ao final do escaneamento. Ao final do teste, nenhum objeto infectado foi encontrado. O Sandbox é gratuito e, juntamente com o seu antivírus, confere uma grande proteção ao computador. Recomendo a todos a utilização de um deste tipo de programa, que é útil, prático e seguro. Deixe seus comentários, sugestões e visitem meu blog, seumicroseguro.com Até a próxima!